Diga olá! Olá! Olá, boa noite Youtube! Haha, muito bem. Muito bem, estou orgulhoso. A apresentação de ele é sempre vivo. Não, não é nada-nada. Não é nada-nada disto. Sabes muito bem como é que... Não é nada-nada. Nada-nada! Olha, eu vou ser a Scarlet. Só para não ser diferente. Tá bem. Tu veste a quem? Estão ganados, de certeza. Nem? Não vou fazer controlamento disso mesmo? É sério! Não, é depois do dele! E agora vou ser... Só podia... Ah, devia ser a puta! Ah, sim, sim, sim! O meu rei de sempre! O que é que tu és? O meu rei de sempre, mafioso. Eu sou uma mafiosa. Eres um mafioso? Já, por quê? Diz-me a máfia toda, se faz favor. Espera aí, espera aí. Mas não vais já me matar com o Bud? Não, 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 não. Eu estou me banado, sou eu, o Buddy e o Varney. Olha, espera aí. Se você gosta de fazer morrer, passa o que eu gosto de fazer, não é? Sim. Ah, então pronto. Pode matar no Buddy. Matar quem, quem, quem? O Buddy. Buddy, ok. Ok, o Buddy é que morou. Ainda não apareceu. Harry Potter! Ah! Oh, foda-se! Quem é quem? O Barney. Ok, e o... Ah, vou... Vou investigar tudo no Atriz. O que é que são os nossos rolls, já agora? Sim, eu vou investigar tudo. Qual é que é o outro? O Buddy é o Godfather e o outro é qual? Olha, já fui. Pronto. Epa! Quem é que me matou? Já fui! Ai, é com um caraca, foi rápido também! Ai, é com um caraca, foi rápido também! Ai, a foda-se! Onde é que é o teu? Acorda agora, o que é que é o teu? Hã? Onde é que é o teu roll? Jailer. É com um caraca, teste profundo, meu. Este teste foi tão profundo que encontrei petróleo. Combinado. Olha, o serial killer já foi. Ok. E aí, I'm dead. Fora. Ok. Piroquio. Agora eu tenho de escolher um... Como é que eu escolho um gajo durante o dia? Como é que eu escolho... Tira o cliente. Como é que eu escolho... Bem, se eu tomo da nave, já foi... Que eu tenho de matar a mafia. Ah. Como é que eu escolho um gajo durante o dia? Como assim? Não é, não é. O dia é, a noite. Não, Jailer. Sim, 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 sim. Eu também já vi isso. Mas eu também não sei. Eu também tive bem de vidas nesse. Eu não fiz nada com isso. Já fui Jailer e não consegui fazer nada. A sério? A sério? Não sei... Ah, já sei, já sei. Onde é que está o Buddy? Buddy, 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 Buddy. Já sei, pronto, já está. Aparece aqui um botãozinho ao lado dos wheels. Dos o quê? Dos wheels. Não sei porquê, mas ok. Melhor dolo de sempre. Pum. Agora está a primeira roda. Foda-se. Ah, vai. Esse não sei bem. Porquê tem pessoas a tentar matar o Jonathorn? Alguém me diz? Não sei. O que é esse? Não sei o que é, mas podem tentar matar o Varney. Que é o framework. O Varney é o quê? É o framework. É o framework. Eu vou tentar matar o... Aliás... Foda, esta vez a cidade tem... Eu não vou-se fadera. Olha, o Varney vai... Vai framework o Jonathorn, cara. Eu vou ver quem é aquele de Harry Potter. Ou aquele da... Aquele da xaroka philosophical. Ou aquele da xaroka de Ashkaban, caralho. O quê? Não! 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 A mulher da vida bloqueou-me! A mulher da vida bloqueou-me! Opa! A sério! Olha, vou morrer! Vou morrer porque a mulher da vida bloqueou-me! Opa! A sério! Olha, vou morrer! Vou morrer porque a mulher da vida bloqueou-meu! E tu o que é que isso tem? Não! Não aparece o teu nome? Não, não! Não, não! Então pronto, sabe. Só que alguém quer... Quero matar ele. Mais nada. Ah, quem é que tens que era a Mafia? Ah, não! O Varney? O Varney e o Varney. Eu e o T-N-S. Ah pá, foda-se! O Varney e o Framer. Eu e o Framer, eu e o... O JoJo na... É Thor! Caramba de fucker! Não sei o que é! 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 Não, não, não! Deixa eu ver o que é que isto vai... Olha o Harry Potter dizer que é o Godfather. O Godfather. Ah, é que é o Jester, a certeza! Não, é o Léo Jester, sim! Quem? Ah, é, é! Hum... O Harry Potter. Bem, vamos todos estar no Ghost, não é? É, e a Chorocca... E a Princesa da Chorocca, misteriosa. Ok... Ghost... Ai, com os porgos... Mais um Random Lynch? Porque este jogo funciona sempre à base de Random Lynch. Sim... Ai, é sério... Não me digam que eu perdi o meu escuro. Seria isso! Eu perdi o meu... Vais... Vais por o Guilty ou o Innocent? Eu vou por o Guilty! Que tal de mim? A ver se ele morre também? Ah, não... Ah, vamos... Não, 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 pera! Ele é o Jester, ok? Acho que ele... Não, pera! O Jester é o Harry Potter. Não, não... Esquece, esquece, esquece... É pá, eu não sei... Estou tão confuso! Ah... 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 Ok... Não, porque não aparece. Aparece como Mayor. Há alguns. Se alguém investigar, aparece como Mayor. Bem... Matou agora o Drone. Agora tem que matar alguém. Ah, foda! Esqueci-me de pôr a minha Night Ability. Esquece-me que é durante o dia, meu! Oh... A sério... Isto é uma tristeza. Deixa-me um bocado triste. É pá, eu esqueci-me que é durante o dia, meu! Caraba... Agora vou morrer às tantas, já estão bem a ver. Que cena do mal... Ah... Não me aconteceu nada. Vá lá. Ia! Cuncarago! Amor, você está xeroco! Anda aí! Foo! Olha aqui! É xeroco emvenenado, olha! I was here for the LOLs! Um dos teus, zé! Um dos teus, você já foi, a do outro! A gente... Não... Não... Não escrevi noparto, mas diga-me. Ha! Eu também espero que esteja errado! Ah, vigilante! Mas... Duos... Oh! Os dois xerios morreram de repente, meu! Eles morreram para o Vigilante, de certeza. Sim, sim, sim. É agora o Vigilante, acho eu. Uau! Olha, a gente esquece de... Vou meter agora, como é que ele chama o Buddy? Buddy. O Harry Potter está errado. Não é? O que é Disgeyser? Disgeyser é tipo disfarces, mas tudo disfarces. É que o Harry Potter é Disgeyser ou é Jester? E ele é Mundo 1? Não, Mundo não. O Lex também era Disgeyser ou Jester, portanto, já. Tem que estar de... Vapá, que estes gajos não façam me randomly chink, por amor de Deus. Pai. O Harry Potter tem, outro... Pai, não está voce. The Man... The Man Cast Demo! Ou uma pchê? Apoio. The Man Cast Demo. Não botem nesse canto, senão ele vai virar aqui e ainda te mata. Eu não botei nada! Olha, está toda a gente a votar mesmo, Potter. Faltam mais dois. Só por... Três... Faltam dois. Pronto, já estás. Então, o que é que se passa? Não é, aqui é um gol. Agora vai morrer... Olha... O Barney diz que vai afirmar o gol no Potter agora. É um bocadinho. Eu também vou sempre a vender... Ele vai vender. Vai... Vai... Vai ganhar a mafia. Vai ganhar. Não é nada que eu vou matar. Eu vou matar o Godfather agora. Como é que tu vais matar o Godfather agora? Seria ele que eu não ajudo a pessoa. Midian. Diz que é o Midian. O que é que é o Midian? Não sei. Midian a dizer... O Midian, não é? Não sei quem é que é. Bem... O Badian morreu. Não. Agora eu vou atrás do... Do Barney. Bom, fazes bem. E em princípio ganhamos. Olha... O Incertainame... Tipo... Morreu. Jura. Sorry, Guinness. Oh, sorry. Tipo... Gastei uma noite a investigá-lo. Ele morreu no mundial seguido. Obrigado. Opa. Olha, eu vou matar o fismucho. Mas eu preciso matar. Eu vou matar. Ok. Opa. 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 Eu vou levar o Barney agora. Eu vou levar o Barney. Eu vou levar o Barney. Para a prisão. O Barney para a prisão? Yeah. Já tá. Eu preciso de ter sorte, velho. Ui, o Barney não me viou só. Opa. 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 Eu queria ir embora, rapaz. Uai. Opa. 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 Olha que se calhar o Jester é uma castime. Ah, o Executioner. Cuidado. Tu és o quê? Tu és o Investigator? Eu. Sim. Eu acho que já tenho o meu alvo escuro. Eu, se quiseres, vou investigar a Lora 15. Yeah, vai investigá-lo, vai investigá-lo. Ninguém tá a votar em ninguém. Eu não vou votar em ninguém. Para me calhar o Jester. Passa mais uma. De vocês dias votarem. Eu vou votar em ninguém. Ah, o Pairo, obrigado, então, a grava-se. Ei, eu. O Jester não diz que é o Jester, a sério. Porque ele sabe quem votar... Não sei se é, eu vou votar inocente. É assim, eu posso matar mais duas pessoas. O Barney eu vou matá-lo agora. Por isso... Mas... Vais matar o Barney? Vou. Para a mafia acabar. Quando a mafia acabar, já matámos o serial killer, acho que está... Pode ser o Jester, mas o Jester não tem que morrer também. Não, acho que não. Espera, nós já percebemos e estávamos inocente. Ele agora só pode matar um da sua estrela. Ainda bem. É. Pronto. Não estava mais do que o Jester, ó. Fácil. Ainda bem. Eu acho que ele só pode matar um daqueles três. Vou agora ver como é o 15. O que é que ele está fazendo comigo? Seu cara vai me responder. É. Seu cara vai me responder. Ele é o lance do Jester. Não vai me responder. É. Seu cara vai me responder. É. Ou tudo. O Jester. Já há dois. Não pode haver mais um. Ou pode? Ah, pera. O Executioner. Pode não. O Executioner sou eu. Ele é o medium ou janitor. Ele é o medium. Ele o quê? O medium. Ou janitor. Não sei o que é isso. Então não interessa. Não tinha boas. Vou tomar um cafezinho. Até logo. Fiquem bem. Tá bom. Tchau. Tchau. User left or down. Ok. Hum. Ok. Então... Quero ser... Então o que é que falta? Falta só saber quem está. Pastraming. Não falta nada. Pastraming vai já para a cadeia. Ah não. Já está. Ganhamos. Pronto. Já matámos a mafia. Tchau. 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 Tchau.